A paz do Senhor! Seja muito bem-vindo ao ADEC News. Por aqui, você irá acompanhar um giro de notícias com um resumo de diversas ações e atividades que aconteceram durante o mês de setembro em nossas igrejas, a Assembleia de Deus Caratinga, que hoje está espalhada em diversas cidades dentro e fora do nosso estado. E para começar, no dia 10 de setembro, o projeto Semeadores esteve na cidade de Santa Margarida, promovendo um grande impacto missionário. Juntamente com a ADEC Santa Margarida, foi realizada uma importante mobilização missionária, com a realização de diversas ações sociais, como atendimento pediátrico e odontológico, além de evangelismo em todos os bairros da cidade. Também foi realizada uma programação voltada para o público infantil, com teatro, louvores e muitas brincadeiras educativas, com o objetivo de apresentar Cristo a todas as crianças, onde tivemos dezenas de crianças aceitando a Cristo como Salvador. Aleluia! E para fechar essa programação, foi realizada uma grande cruzada evangelística no centro da cidade, com a participação de centenas de irmãos adorando ao Senhor. Foi um sábado histórico, no qual vimos a mão de Deus conosco através de salvação de almas. Nos dias 10 e 11 deste mês de setembro, aconteceu o Encontro Âncora Movement, promovido pela Juventude da ADEC São João do Oriente. Um tempo de louvor, adoração e mover do Espírito Santo marcaram as duas noites deste evento, em que a juventude esteve reunida celebrando a Deus e onde pudemos testemunhar batismo com o Espírito Santo. Neste mesmo período de 10 e 11 de setembro, o Departamento de Mulheres da ADEC Padre Fialho Matipó, comemorou o aniversário de 45 anos do Círculo de Oração Rosa de Saró. Foi maravilhoso ver toda a igreja se rendendo e derramando na presença de Deus, nessas duas noites de evento. Falando ainda sobre trabalhos promovido por Departamento de Mulheres, a ADEC Vila Nova promoveu também neste mês de setembro o aniversário do Círculo de Oração Vale de Jerusalém. Além do evento realizado na Regional nos dias 10 e 11 de setembro, que finalizou com 5 vidas decidindo um altar e pregando sua vida a Cristo, a ADEC Sacramento, ligada à ADEC Vila Nova, também promoveu o aniversário do Círculo de Oração. Já a ADEC Dom Correia, também ligada à ADEC Vila Nova, baseada no tempo Geração Eleita, promoveu nos dias 3 e 4 do mês de setembro o Congresso de Jovens, dias marcados pelo meu ver de Deus. Sem dúvidas, foi um tempo especial em adoração, aprendizado, fortalecimento e comunhão. Para fechar, as Programações Regional da ADEC Vila Nova, a ADEC Pirapetiga, esteve reunida do dia 15 ao dia 18 de setembro, agradecendo a Deus pelo aniversário do tempo. Uma festa linda em gratidão a Deus. A ADEC Correia do Boa Vista, entre os dias 15 e 18 de setembro, realizou o Congresso Unificado, baseado no tema Põe a Boca no Pó, Talvez Ainda Haja Esperança, Lamentações 3, 29. O Senhor manifestou sua presença de forma sobrenatural durante os 4 dias de festividade, que contou com a participação de diversos convidados que ministraram aos corações os presentes. E para fechar, nossa ADEC News de setembro, a ADEC Pedra Bonita promoveu o culto de gratidão pela colheita. Por ser uma região que tem o café como uma das principais fontes de economia, anualmente, após o período da colheita, nossos irmãos se reúnem para agradecer a Deus pelo período da safra. E foi isso que a ADEC Pedra Bonita realizou no domingo, dia 26 de setembro. O culto aconteceu ainda, simultaneamente, nas congregações. ADEC Matipó Grande, ADEC Córrego do Belém, ADEC Córrego Boa Vista e ADEC Ribeirão do São Domingos. Uma noite única de gratidão a Deus, com louvor, adoração e envolver do Espírito Santo, resultando, claro, na salvação de altos. Gostou desse giro de notícias? Quer ficar por dentro de todas as informações e novidades da nossa igreja? É muito simples! Siga nossas redes sociais no YouTube, Instagram e Facebook. Assim, você vai poder acompanhar de perto tudo o que Deus tem feito por nós e através de nós. Ah, um aviso muito importante! Se seu departamento ou sua igreja promover um evento, envie para nós através do seu pastor regional para que no próximo ADEC News você seja notícia por aqui. Deus te abençoe! E não se esqueça, você também faz parte dessa história! Tchau, tchau!